E de imediato a gente já traz o assunto do dia que é o Goiás, né? Que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B e joga contra o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E o time pode ter um desfalque de última hora. Vamos ao noticiário do Goiás. O Goiás está no sul do país. Treinou em Porto Alegre, mas vai jogar contra o Brasil em Pelotas nesta terça-feira. Um time sem direção e com poucos rolantes. Williams rescindiu o contrato. Toró e Eliezer estão no departamento médico. Pedro Bambu e Vitor Bolt suspensos. Então, está sobrando uma vaga no meio campo para Léo Senna, que perdeu espaço, mas tem a explicação. Acho que as lesões me atrapalharam um pouco esse ano, né? Na pré-temporada eu vim cá, machuquei o braço, depois machuquei a posterior. Agora acabei machucando o público. Acho que isso me atrapalhou um pouco. Só que eu também caí um pouco de rendimento. Me cobro bastante em casa também. Meus pais me cobram bastante. Nesse tempo que eu fiquei fora, colocar a cabeça no lugar, refletir. Acho que amadureci um pouco. O empate contra o América foi até considerado um bom resultado. Contra o líder e com um a menos em todo o segundo tempo. Eu vi alguns pontos onde eu estava errando, né? Procurei acertar. E acho que acertei. O professor me deu a oportunidade no último jogo. Entrei ali, pude ajudar. Pude ajudar meus companheiros ali, a equipe. Saí com empate, que com jogador a menos, muito ruim, né? E agora o professor vai me dar uma nova oportunidade. Espero mostrar, espero ajudar meus companheiros. E o Goiás vai sair vitorioso. Com o fechamento da rodada, o Goiás se manteve na 15ª colocação. E cada vez mais pressionado. É um momento delicado que a gente vem vivendo, porque a gente queria estar lá em cima na tabela, né? Infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente planejou. Mas o futebol é assim, agora é encarar cada jogo como se fosse uma final e pensar em jogar jogo para que lá no final a gente possa pensar em brigar lá em cima. Então, vamos lá.